Quanto Neymar vai ganhar no Al-Ilau? Já imaginou receber 2,5 milhões de reais por dia? O valor parece irreal, mas é exatamente isso que Neymar deve ganhar no Al-Ilau, da Árabe Saudita. Após seis anos no PSG, o craque brasileiro acertou a proposta astronômica do clube comandado por Jorge Jesus e já foi anunciado na segunda-feira no dia 14. 1,7 bilhão de reais em dois anos. De acordo com o Gi, os ganhos totais de Neymar ao longo de dois anos na Arábia Saudita podem chegar a 1,7 bilhão de reais, incluindo luvas, salários e acordos comerciais. É isso mesmo. Você não leu errado. Quanto Neymar vai ganhar no Al-Ilau? Em um segundo, 5,50 euros 30 reais. Em um minuto, 330 euros 1,7 mil reais. Em um hora, 19,8 mil euros 106,4 mil reais. E um dia, 475 mil euros 2,5 milhões de reais. Maior salário do mundo? Os valores impressionam, mas Neymar não será dono do maior salário do futebol mundial. Cristiano Ronaldo e Benzema, que também deixaram a Europa para atuar na Liga da Arábia Saudita. Luiz Benzema, quase 90 milhões de reais por mês. O que Neymar poderia comprar? 1,7 bilhão de reais na conta. O craque teria dinheiro suficiente para comprar a Sociedade Anônima de Futebol, S.A.F., de gigantes brasileiros, por exemplo. Atlético G. Gostou do vídeo? Então deixe sua curtida e seu comentário. Até a próxima!